Música Marcelo o Rebelo de Sousa aparece de surpresa no historiopene e faz pedido hilariante para o almoço. Marcelo o Rebelo de Sousa apanhou toda a organização do historiopene de surpresa quando dá sua chegada ao recinto na manhã desta quinta-feira, 3 de maio. Música O presidente da república chegou de forma discreta ao clube de tênis do historiopene e foi o próprio que adquiriu o seu bilhete e aqui foi atribuído o lugar B, 26 do sector 5. Música Tendo em conta os compromissos que tinha para o resto da tarde, Marcelo o Rebelo de Sousa apenas poderá assistir a uma hora da jornada. Música Antes de abandonar as instalações o presidente da república pediu ainda uma sandes de queijo e um sumo para satisfazer o seu apetite, algo que foi prontamente servido. Clique no play e veja o vídeo com a ida de Marcelo ao historiopene. Música Música